A pita Jailson Maceiro Freitas, o baiano Jailson, a bola está rolando em Varginha para Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians. O Denilson, o Helder ali por dentro, preferiu levar o Romarinho, toque mais na frente, Douglas, lindo lance, Romarinho, para esquerdo, Fábio! Ele não pegou em cheio na bola, não pegou com precisão ali no pé, mas veja que lindo lance, ele vai deixando todo mundo para trás, o toque espetacular ali do Douglas na entrada da área e a defesa do Fábio indo buscar no canto esquerdo. A bola aberta, Martinúcio sempre lá pela esquerda, recuou para o Everton, boa situação, vem a batida, a bola passa muito perto. Uma boa chegada do Cruzeiro pelo lado esquerdo, Everton depois da arrancada aí do Martinúcio, que você está vendo, Everton pegou, mas também não pegou em cheio na bola, não pegou com precisão. Suficiente para levantar mais uma vez o torcedor do Cruzeiro. Aí o Montijo, Martinúcio lá pela esquerda, tentou o cruzamento no chão, Anselmo Ramon! Gol do Cruzeiro! Anselmo Ramon na marca dos 20 minutos, na jogada do Martinúcio pela esquerda, o cruzamento, Anselmo Ramon por trás da zaga, chegou para conferir. Sai na frente o Cruzeiro! 1 a 0! Anselmo Ramon na boa jogada do lado esquerdo do Martinúcio, colocando o Cruzeiro na frente. Ele que já tem 4 gols no campeonato, Caio. E se os jogadores poupados são os laterais do Corinthians, é por ali que o Cruzeiro tem que forçar as principais jogadas. Belíssima jogada do Martinúcio, que chegou ao fundo, não tanto pelo brigo, porque foi só um tapa na frente, mas pelo cruzamento forte entre o Paulo André e o Cássio, sem chance para o goleiro sair para tentar interceder, né? Para tentar cortar o cruzamento. E aí o Anselmo Ramon só escorou para cortar dentro. Danilo pega a sobra aqui do lado esquerdo, lá vem, não vem o cruzamento, ele prefere rolar. William Arão arriscou, ela fica no meio da defesa. Mas o Corinthians tem de novo rebote. Olha o lançamento, a posição é boa aqui do Edenilson pelo lado esquerdo. Bateu cruzado, explodiu no Ceará. Danilo, pro Edenilson. Ela passou um pouco do ponto, chegou o William Arão, pegou forte, mas mandou sem direção. Vai ser dupla, já animou o torcedor do Corinthians em Varginha. A chegada do campeão brasileiro, Eba Libertadores. Estamos vendo aí as finalizações e também o lance ali dentro da área, que a torcida do Corinthians na hora gritou ali para cima. Exatamente por essa caminha invertida, a percepção que dá, a sensação que dá é que o jogador coloca realmente o braço impedindo a progressão. Mas também o jogador do Corinthians também não fez nenhuma questão de ficar em pé, né? Não deixou o peso do corpo cair na frente do árbitro de gol. Primeiro ali, buscou o Douglas. Ele conseguiu fazer a bola chegar no Edenilson pela direita. Olhou lá para o meio, lá vem o cruzamento, ali o Danilo de cabeça. Andou para fora. Globo! A gente se liga, hein, você? Está apoiando ali no ombro do Romarão. Passamento do Paulo André. Boa bola, hein? Chegou o Danilo pela esquerda. Fez o corte. Perdeu o ângulo. Mais um, pé direito, vem o cruzamento, o Edenilson pega, a bola passa. No lançamento do Paulo André e o Danilo cortou para lá, cortou para cá. Voltou mais uma vez. E aí procurou lá na segunda trave o Edenilson. Faltou um pouquinho para ele acertar. Globo! A gente se liga, hein, você? Tira de cabeça o Léo. Liga o Guilherme, olha a sobra de bola. Anselmo Ramon. Passou aqui pela esquerda, Martinusso lançou para dentro. Dário Souza vai chegar livre, abatida, tirou para o André. Cássio! Deu fez aça do goleiro do Corinthians depois de o Paulo André ter dado um pequeno desvio na bola. E o Magrê lá riscou direto. A bola passa. Não tocou ninguém em segundo o Luiz. Está dando só tiro de me ajuda e de novo o lance. Olha a chegada do Martinusso. Anselmo Ramon aqui pelo meio está um pouco mais avançado. Mas é o Souza que vai entrar lá do outro lado, reparem. Mudou uma parada ali a marcação do Corinthians. Paulo André deu uma amortecida na bola e o Cássio fez a defesa. É, o Paulo André quase pagou o preço por pedir o impedimento, né? Mas aquela bola desviou e muito, né, no William Arão? E só para complementar, Milton, não há impedimento nesse tipo de situação. A bola é lançada para um jogador que está em posição legal. O assistente agiu muito bem. Ele, inclusive, dá uma diminuída no pitch. Esperando para ver onde a bola vai. Posteriormente ele deixa jogar. Foi bem o Edilson, mas carente. Lindo o lance do Edilson. Buscou o Romarinho, devolveu o Edilson. A devolução foi ruim. O balanete escapou dele ali. Outra boa jogada do Edilson aqui pelo lado direito na tabelinha ali com o Romarinho. Cruzeiro tenta responder. Bola aqui para a esquerda. Martinúcio. Repara o Marcelo Oliveira passando por trás dele. Trouxe por dentro. Boa tabela. Saiu na cara do gol. Vem o Cássio. Bola entrou. Gol do Cruzeiro. Martinúcio na marca dos 15 minutos do segundo tempo. Na boa tabelinha com o William Agrão. Recebeu na cara do gol. Na saída do goleiro tem um papinho embaixo da bola. E apesar do esforço ali do Paulo André, a bola cruzou a linha. O quarto ar, o ato em trás do gol ali, né? Ele estava em cima do lance e imediatamente avisou o árbitro. Bola para o gol. 2 a 0, Cruzeiro. Caio Ribeiro. Belíssima partida faz o Martinúcio. O grande destaque do jogo de hoje. Deu assistência no primeiro gol e faz o segundo. E a gente já tinha chamado a atenção. Você vê que, se não me engano, o Guilherme Andrade, ele desiste de correr atrás do Martinúcio, de tentar cortar o passe para fazer a linha de impedimento. Essa linha é entrosamento e atenção. Quando você mexe tanto na defesa como o Corinthians mexe hoje com seus laterais, você passa a correr um risco maior. Outra vez o Souza na bola. Alta aqui na segunda trave. Martinúcio de primeiro ali pelo meio. Léo para a defesaça do Cássio. O Léo estava tão livre ali que nem ele acreditou, né? Toque do Martinúcio. Repórter, ele está livre ali na entrada da pequena área. Ele cabeceou meio no susto, né? Nem tirou muito do goleiro. Facilitou um pouco a vida do Cássio, que fez a defesa. Volta para o Léo. Cruzeiro vai tocando a bola, vai garantindo a vitória. Aí o lançamento longo. Olha a sobra. Chegou o Martinúcio. Tocou a bola. Vai entrando. Olha, se acompanhou. A bola foi para fora. E estava tudo legal, hein? Não estava parado o jogo, não. A zaga do Corinthians foi quem parou. Olha só. A bola passou ali. O Paulo André falou, já está dominado. De repente o Martinúcio, que o gol rápido deu um tapinha na bola. E quase, quase o Cruzeiro faz o terceiro gol. Aí o Douglas levantando lá para dentro da grande área. Bola muito longa, foi embora. E o Jair Somacedo Freitas. Baiano aproveita para encerrar o jogo em Varginha, no sul de Minas. O Cruzeiro faz 2 a 0 em cima do Corinthians. O Cruzeiro segue sonhando. E o Corinthians está mais preocupado mesmo com o Mundial de Clube do Japão. E vai tentando o partido agora acertar o seu time. E o torcedor está aí, ó. Mesmo a fase é boa, né? Cantão brasileiro, cantão do Libertadores. O time segue comemorando até quando perde.